Oiê, cofers! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, pessoal, eu estou aqui no mundo do Miraculous no Roblox, isso mesmo. Esse jogo já faz um tempinho que lançou, mas eu só tô conseguindo trazer um vídeo agora. Por quê? Porque estamos sem conteúdo, inclusive, se vocês não sabem, eu estou precisando de algumas ideias de vídeo, então coloquem aí nos comentários, por favor, me ajudem. Coloquem ideias bem legais que vocês querem ver aqui no canal, tá bom? E é isso. Um beijo da Isa, muito obrigado por mandar. Hoje estou aqui para entrar no mundo do Miraculous, né? Eu não assisto, gente, eu nunca assisti Miraculous, mas eu sei de algumas coisas. Eu sei, acho que o nome dos personagens, eu acho. Eu não sei pronunciar direito, mas eu sei o nome. E aí, gente, não todos, não de todos os personagens. E aí, gente, eu vi que lançou e tinha bastante gente gostando desse jogo, então vim aqui ver como é que funciona, como é que as coisas fluam aqui. Fluam não, fluem. Tudo bom? Enfim, já deixem o seu like, se inscrevam aqui no canal e vamos lá para o vídeo, não é mesmo? Ok, vamos lá começar, gente. Eu comecei aqui nessa praça, que eu não faço a menor ideia do nome, não sei como que é o desenho, gente. Então, assim, me desculpem, galera. Eu não consigo adivinhar. Não tenho bola de cristal, né? Eu não assisto, nunca assisti Ladybug. Então, assim, quem for fã de Ladybug, que eu sei que tem bastante inscrito que é, comente aí, tá bom? Como é que funcionam as coisas aqui. Aqui do lado tem os poderes... Ah, não. Aqui é para teleportar, desculpa. Vamos ver. Vamos no quarto da Marinette. Vamos no quarto da Marinette. Olha, gente. Que chique, vamos. Olha o quarto da Marinette. Que legal, galera. Ó, e isso aqui? Que que é isso? Ai, gente, ela... Ela costura as coisas? E isso aqui é o quê? Ah, um negócio que acende. Tudo bem. Deixa eu ver. Ó, ela faz vestido. Ai, que legal. Ah, gente, aqui é o manequim dela, ó. Das coisas dela. Aqui é o quê? Deixa eu ver. Ah, é para você... Amei. É para você ficar se olhando no espelho. Tá bom então, né? Ok, galera. Ok. Arrasou, gente. É, deixa eu ver o que mais aqui. Aqui tem um baú, que eu não sei o que que é. Lá em cima, provavelmente, é a cama dela. Let me see. Ai, que legal. Aqui em cima, deixa eu ver. É o terraço, né? É o terraço, gente. Olha que legal. A vista da casa da Marinette. Eu não sei se é a casa dela, gente, mas provavelmente deve ser, tá bom? É, se eu estiver falando errado, vocês comentem aí. Porque, pelo que parece, ela mora em cima da padaria do pai dela. Não sei, alguma coisa assim. Ahn, ó, gente. Ahn, aqui é uma vista da Torre Eiffel. Olha, olha a vista do quarto da Marinette, cara. Não, sério. Que inveja. Não dá inveja? Olha aqui. Ai, que legal, gente. Não, sério. De verdade. Que ódio da Marinette. Vamos descer agora. A gente já viu o quarto dela. Achei uma coisa bem chique, sabe? E agora a gente vai descer pra baixo. Que, no caso, é a padaria do pai dela. É pelo que me disseram, né, gente? Não sei se estou falando certo. Mas não me matem nos comentários se eu estiver falando alguma coisa de errado. Olha, gente. O macaroni. Eu amo o macaroni. Mentira. Eu nunca comi o macaroni. Vocês já comeram o macaroni? Tem muita gente que diz que é ruim, gente. Não é tão legal assim comer, não. Ah, mas eu não sei. Ó, aqui é pra assar os pãos e as coisas. Os pãos não. Os pães, né? Aqui é o que, galera? Eu, curioso, né? Ah, é a saída. É a saída lateral, né? Porque tem duas saídas. Tem a entrada... Ah, tá. Gente, olha aqui. Dá pra eu correr, não dá? Eu acho que dá, não dá? Acho que tem... Ah, tá, gente. Olha aqui, galera. Olha, tem esse negócio aqui. Ai, que bonitinho. Eu vou sentar aqui. Deixa eu ver. Olha, gente. Parece que eles fizeram esse avião só pra mim, né? Porque, tipo, eu amo, gente. Meu Deus, eu amo essa cor. E olha, tem uma joelhinha aqui, etc. Mas, enfim, gente. Achei legal. Tô achando legal o lugar. Vamos na Torre Eiffel. Eu quero ir lá na Torre Eiffel. Porque eu não sei como é que funciona. Vou testar também os poderes. Vou me transformar também nos personagens. Ó, aqui do lado, gente, parece que são os pets. Eu não sei se são os pets deles. Porque tem... No vídeo que eu fiz com o Kawan, as pessoas meio que explicaram como é que acontece. Mas eu vou pegar esse daqui, gente. Por quê? Porque provavelmente ele é o ajudante do Cat Noir. Do Cat Noir. Eu não sei se é Cat Noir que fala se é Cat Noir. Mas eu falo Cat Noir, tá, gente? Cat Noir. Tanto faz, gente. Na verdade. Ó, gente. Como é que é a Torre Eiffel? Torre Eiffel. Não sei como é que fala, gente. Tô falando totalmente errado. Mas ok, né? Já podem me cancelar. E vamos cair aqui na água. Olha que legal, gente. Que legal. É o Jardim do Trocadeiro. É isso? Ah, não. É lá. O Jardim do Trocadeiro é outro lugar, né? Ok, gente. Ó, tem bastante coisa pra cá. Enfim, né? Eu estou aqui moscando porque eu não sei de nada. Não sei como que acontece as coisas. Como é que funciona. A gente já vai dar teleporte. Vamos ver. Aqui é pra você se transformar nos personagens. Ó, gente. Eu me transformei nos personagens. Olha que legal. Vamos ver. Gente, o... 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 Coisa dele tá muito estranho. Aí, agora tá... Pra mim parece que tá normal. É porque a cabeça tava muito pequena. Sei lá, gente. Olha. Sei lá. O Cat Noir é meio estranho. Não é? Sei lá, gente. Olha. Ficou meio estranho. Parece que ficou comprido. Não sei, gente. Ó, dá pra nadar aqui na água. Que chique, gente. E o medo de ter um lugar secreto. Encontrar um lugar secreto. Aqueles, né? Tá. A gente vai teleportar. Vamos ver. Ahn... Adrian's Room. Eu vou no quarto do Adrian. Olha o quarto do Adrian. Que, no caso, é o Cat Noir, né? Cat Noir. Ahn... Gente, ele tem... É... Uma foto aqui da mãe dele. Eu achei que, na verdade, era a menina que ele gostava. Mas, na verdade, é a mãe dele, gente. E parece mesmo a mãe. Achei muito legal, gente. Ó. Aquele jogo de dance, dance, dance. Dance, dance. Hey. Dance, dance. Ah, gente. Muito legal. Amei. Deixa eu ver o que tem aqui. Um negócio pra você brincar. E etc. Nossa, gente. Beleza. Eu caí aqui, né? Mas tudo bem. Ó, ele tem um piano, gente. Porque ele toca piano. Eu acho tão chique uma pessoa que toca piano, gente. Eu acho muito chique. Eu queria saber tocar piano. Eu acho muito chique, sabe? De outra classe. Gente, que legal. O quarto dele, ó. Já pra pegar uma bola. Vamos tentar tacar? Taquei errado, né? Pelo que vocês viram aí, eu taquei totalmente errado. Olha a cama dele, gente. E aqui ele tem uns negócios, ó. Uns livros. Sei lá. Aí ele tem esse negócio aqui. Que ele desce. A escada... É... Inspira... Aspiral. Ai, sei lá como é que fala, gente. Eu tô moscando. Amei o quarto dele. Aqui, normalmente, é a casa dele, né? Vamos ver se é a casa dele. Pelo que parece, sim, né, galera? Ali parece que é o pai dele. Não sei se é o pai dele. É uma foto do pai dele. Eu acho que ele tem... Ele só mora com o pai, né? O pai e a mãe são separados. Não sei, gente. Eu não faço a menor ideia. Aqui é um quarto que eu até hoje não sei explicar que quarto é esse. Se vocês souberem, vocês me contam aí. Vocês me contem aí nos comentários, tá bom? A gente vai sair em outro lugar. Porque a casa dele é bem longe da casa da Marinette, né? Hum... Deixa eu ver. Aqui é o... O metrô. Ah, aqui é onde a gente spawna, galera. Eu nem tinha visto. Nem tinha prestado atenção. Aqui é a escola, não é? É a escola? Eu acho que é a escola. Eu não sei o que eu tô falando. Mas ok, vamos ver. Vamos teleportar. Hum... Deixa eu ver. Artroom. É... Sala de artes. Deixa eu ver. Ai, que legal, galera. Olha. Muito bem enfeitado. Dá pra você fingir que você tá aqui fazendo alguma coisa. Ó. Tem uns negócios aqui. Ah! Que legal! Galera, que legal. Olha, dá pra você colocar emoji aqui. Eu vou colocar esse emoji aqui. Muito legal. Nossa. Eu amei, gente. De verdade. É... Enfim, né? Eu acho que aqui é a escola. Eu não sei se é a escola, mas provavelmente deve ser. Hum... E basicamente, gente, é isso. Agora eu vou testar os efeitos dele. Agora eu não sei qual que é os efeitos dele. Gente, eu não faço a menor ideia. Mas ó, tem esse daqui que tem o nome dele. Então provavelmente deve ser. Será que é, gente? Eu não sei. Vamos ver. Ah, gente. É um efeito dele sim. Ó! Eita! Gente, que legal! Que legal, galera! Muito legal, não é? Eu achei muito legal. Hum... The Cinema. Deixa eu ver. The Cinema. Olha! Um cinema! Será que é um perfume dele, galera? Deve ser um perfume. Deve ser um perfume do Adrian. Adrian. Não sei como é que fala, gente. Eu falo Adrian. É vindo... É vindo em breve. Coming soon. Ok. Ok. Muito legal, gente. O cinema fica aqui, tá? Eu vou localizar aqui pra, né? Eu saber onde é que fica as coisas. Deixa eu ver mais... É coisa. Será que deve ter, gente? Eu não sei. Hum... Tricks. E esse Tricks é qual? Será que é da... Eita, gente. Não é... Não é deles. Nenhum deles. É de outro personagem também, né? E esse Plague? Ah, é meu, gente. Esse daqui é meu. Olha que legal, galera. Eu vou até tirar um print. Até tirar um print aqui. Pra fazer a Thumb. Porque eu não soube a Star. Muito legal, galera. Eu amei. De verdade. Muito chique. Muito chique. Amei. É uma coisa bem chique, gente. E agora eu vou virar Ladybug. Vamos ver. Vamos virar a Marinette, né? No caso, a Ladybug, gente. Eu sei que elas são pessoas diferentes, né? No desenho. Elas não são a mesma pessoa, como dizem. Quer dizer. É meio que assim. A Marinette e o Adrian. Eles se conhecem ali. Mas eles não sabem que... Vamos supor. O Adrian é o Cat Noir. Entendeu? E o Adrian não sabe que a Marinette é a Ladybug. Mas ok, gente. É um pouquinho estranho. Até porque tá na cara, né? Mas ok. Eles meio que se fazem desentendidos. Mas enfim. Gente, que legal a Marinette. Ela é muito igual ao do desenho, né? Amei. E essa roupa e etc. Tudo é muito parecido. De verdade. Amei. De verdade, gente. Que legal. Deixa eu ver. Eu vou, gente, fazer um... Um coisa dela. Vamos ver. Não deve ser dela. Ah, é dela sim, gente. Deixa eu mudar aqui a... Olha que legal, galera. Eu vou tirar um print na hora que estiver dando certo. Na hora que ela fizer a pose final, eu vou tirar o print. Amei, gente. Amei. Acho que deu tempo de eu tirar. Enfim, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo foi esse. Eu amei participar aqui do Miraculous. De conhecer como é que é. Como é que são as coisas aqui. Eu amei demais. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like. Se inscrever aqui no canal. Um grande beijo. A todo mundo assistiu o vídeo até aqui. E fui. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho